E todo crente deve imprimir essas três decisões cruciais para que nós possamos levar nossa própria cruz e seguir a Cristo. Uma decisão sobre si. Uma decisão sobre si. Nós iríamos ver Marcos 8, 34 e 35. And when Jesus had called the people unto Him, with His disciples also, He said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and follow me. Let him take up his cross, let him deny himself and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake, and the gospel's sake, the same shall save me. Aí Jesus chamou a multidão dos discípulos e disse, Se alguém quiser ser meu servidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanha. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece assim por mim mesmo, por minha causa, e por causa do elogio, terá vida verdadeira. Are you willing to admit before all the world, and God, that you are a sinner in the flesh? Você está disposto a admitir perante o mundo inteiro, que você é um pecador de carne? That we are not right with God. Que nós não somos justos com Deus? We can only be saved by God's grace. Nós somente podemos ser salvos com a graça de Deus. Verdade. Are you willing to put away the pride of self-envolvedness and riches? Você está disposto de abrir mão de orgulho e importância a si mesmo e as suas riquezas? Lupe, capítulo 23, versículo 33, versículo 33, versículo 33, versículo 33 a 39. And when they were come to the place, which is called Calvary, which is Calvary, there they crucify him, Jesus. And the maledictas, the criminals, one on the right hand and the other on the left, and then said, Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they parted his clothes, and cast lots, and the people stood beholding, and the rulers also with him, they rioted him, saying, He saved others? Let him save himself, and the chosen of God, and the chosen of God, and the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. And the superscription also was written over him, and the letters of Greek, and Hebrew, and Latin. This is the king of the Jews, and one of the maledictas which were hanged, railed on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. Lucas 23, versículo 33, versículo 39. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse, Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando as horas de soldados, os soldados repartiram e cresceram as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus roubavam de Jesus, dizendo, Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegava perto dele, que oferecia alguém o comum, e dizia, Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras, Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali, e citava Jesus dizendo, Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nossa mãe.